Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e no vídeo de hoje eu venho trazer para vocês um videozinho aí da mesma forma que eu fiz dos cavaleiros Rank S que eu achava mais forte, eu vou fazer hoje dos cavaleiros Rank A que eu acho os mais fortes aí que você deve correr atrás, que você deve preparar para o seu time que eles vão ser ótimos para qualquer formação, lembrando que eu não vou citar aqui cavaleiros específicos que só se dão bem em algumas formações eu vou citar apenas nesse top cavaleiros que são bons para qualquer formação, tipo você está montando qualquer formação aí, está no início do jogo, na metade do game ou você é um jogador super experiente e precisa de um suporte bom ainda, esses cavaleiros Rank A vão ser uma ótima pedida para a sua conta então lembrando que eu vou usar esse tipo de critério, então eu tenho certeza que alguns Rank A que você provavelmente usa e gosta eles são de alguma compa específica, então não vai entrar na lista, vai ser só a galera aí que funciona em qualquer buraco, beleza? então dado o recado, bora para o vídeo Começando aqui, vamos abrir o Códice para a gente poder ter uma visão dos cavaleiros Rank A e lembrando que vai ter um bônus no final e eu acho que vocês vão ficar muito interessados aí em saber qual que é esse bônus então começando aqui no Rank A, eu vou começar da 5ª posição para a 1ª então na 5ª posição o cavaleiro aí que eu escolhi para ser um dos melhores e que com certeza você pode utilizar na sua formação aí que vai dar bom é a Marine, Marine de Águia, a Marine de Águia como vocês sabem, ela no início do jogo, ela se torna uma das primeiras suportes que você vai ter né a primeira healer que você vai conseguir para o seu time, ela é muito boa nessa função você consegue curar praticamente a vida completa do seu time toda vez que chega a rodada dela ela é muito barata também né, ela custa apenas 1 pontinho só de habilidade então você consegue utilizar ela em qualquer composição, consegue encaixar ela em qualquer situação, ela vai curar então para mim a Marine é o top 5 aqui, fácil fácil, dos cavaleiros mais tops de Rank A que a gente tem aí atualmente então caso você pegou a Marine, caso você tenha dúvida se você precisa mesmo upar uma Marine up, no PvE ela é absurda, no PvP nem se fala, ela pode dar um trabalhão para a equipe inimiga aí para derrubar seu time então a Marine aí fica a nossa quinta colocada do nosso top 5 melhores cavaleiros Rank A do Sensei Awakening o top 4 foi bem difícil, mas não tinha como deixar de fora o Misty de Lagarto caralho, eu nunca ouvi falar do Misty de Lagarto, nunca vi ninguém usando, você tem certeza dessa opinião sua? você tem certeza que o Misty de Lagarto é bom? então feio, realmente o Misty de Lagarto ele pode ser bem desconhecido aí nos primeiros momentos do jogo tenho certeza que muitos jogadores aí que estão começando agora desconhecem o potencial desse cavaleiro mas o Misty de Lagarto ele é muito utilizado principalmente nos PvPs mais avançados, onde você causa muito dano onde você toma muito dano, porque o Misty consegue devolver o dano que você toma então ele tem o Taunt no ataque básico dele, onde você consegue atrair um golpe para ele então ele faz com que um personagem do time inimigo perca a rodada e gaste um ataque básico, por exemplo ele tem o poder de refletir o dano que é enviado no seu time então ele fica toda rodada ali jogando escudos de vento nos seus aliados e os aliados que tomarem dano vão refletir parte desse dano no inimigo atacante então isso fica muito roubado contra comps de ataque em área fica muito roubado contra formações que tem muito dano de alvo único então o Misty de Lagarto muito provável seja um cavaleiro desconhecido aí pra você mas ele é muito roubado, então caso você queira uma comp competitiva no PvP prepara um Misty de Lagarto, cara eu tenho certeza que você não vai se arrepender de ter feito essa escolha o top 3 eu não posso deixar de citar esse cavaleiro Daidalos, pra quem não sabe como que ele funciona o Daidalos, ele é um cavaleiro mais voltado pra defesa da sua equipe ao mesmo tempo que ele consegue tornar o seu time mais efetivo na parte ofensiva eita, me chamaram pro bagulho aqui ele também consegue fazer com que o seu time ele consegue evitar tomar bastante dano no time inimigo de algum DPS muito forte ali do time inimigo porque o Daidalos simplesmente ele fica transferindo o ataque cósmico, né ou o ataque físico do alvo pra alguém, pra algum aliado, né, da sua equipe então ao mesmo tempo que ele te buffa, ele consegue nerfar um alvo então o Daidalos é super eficiente ele é muito forte em diversos estilos de jogo tanto pra PVP, PVE também, ele é muito bom pra você causar bastante dano em boss aí ou evitar tomar bastante dano de boss porque ele vai fazer esse nerf barra buff pro seu time então eu gosto muito do Daidalos eu não consigo viver sem ele eu tenho certeza que se você colocar na sua formação você não vai conseguir tirar ele dela porque ele é muito bom ele é bem resistente também, né então ele é um suporte aí que não toma tanto dano ele não vai cair tão rápido então o Daidalos não pode ficar fora dessa lista eu tenho certeza que se você colocar na equipe, cara você não vai saber jogar sem ele top 2, é claro, Juni de Camaleão, mano Juni de Camaleão, você já deve estar cansado de ver ela aí nos times tanto PVP como PVE a Juni, ela simplesmente mitiga todo o dano que sua equipe vai tomar em qualquer alvo porque ela vai dividir, né, ela vai separar esse dano em todos os seus aliados então isso fica muito bom pra resistência fora que ela também aumenta a resistência, né quando você tá com a trepadeira ligada ela vai aumentar a resistência da sua equipe então vai deixar a tua equipe bem resistente ali bem forte então a Juni de Camaleão, ela é indispensável caso você queira um time mais resistente um time mais forte um time que não vai cair tão rápido para os ataques do seu oponente então você recebe ela bem cedo no game e é um cavaleiro que você pode topar sem problemas bota no level 70 aí que ela vai entregar todo o potencial dela na sua equipe então eu tenho certeza que você vai gostar muito da Juni muita gente não consegue desapegar dela e ela é roubada demais no PVP top tier do ban da galera e finalmente chegamos à nossa colocação top 1 e eu não podia deixar de citar dois cavaleiros isso mesmo eu queria fazer um top 5 mas a primeira colocação dentre todos os cavaleiros Sankyar é muito disputada porque como vocês sabem a gente tem bastante cavaleiro bom aí no jogo muitos eu não citei mas eles são muito fortes pode confiar no potencial de cada um deles que eles vão entregar eles não vão te deixar na mão mas existem dois que eu preciso colocar na primeira colocação e eu acho que vocês sabem quais são eles o primeiro é um cavaleiro que bate mais que muito rank S aí é o Io de Silla a maior dúvida desse jogo na verdade é como se pronuncia o Silla dele se é Silla se é Skyla se é Silla ninguém sabe eu acho acho que se você souber por acaso como se pronuncia o nome desse cavaleiro deixa aí nos comentários mas o Io ele é absurdo ele entrega muito dano ele tem controle de grupo ele pode controlar qualquer alvo aí que ele atacar se ele tiver bem upado ele causa muito dano de alvo único ele tem cura própria né ele pode se curar sacrificando a própria Silla pra poder pegar vida ele consegue também dividir o dano que é causado nele porque você nunca sabe quem que focar se você vai focar o Io ou você vai ficar a Silla que ele invoca porque é ela que bate então se você controla ele ela bate se você controla ela ele invoca outro e bate não tem como segurar esse cara ou você bane ele no PVP ou você aceita as consequências ele é ótimo pra PVE também ele é ótimo pra poder derrubar a vida de qualquer boss aí se você quiser passar uma dimensão uma ruína épica qualquer modo PVE ele vai conseguir entregar o dano que você precisa ele é muito roubado a partir do momento que você invoca a Silla deixa ele parado batendo lá porque ele vai bater muito no alvo então o Io ele é com certeza um top 1 aqui do nosso ranking mas como eu disse o lugar dele tá bem disputado então o segundo top 1 dessa lista vai pra ele Shun de Andromeda com certeza você deve ter enfrentado um Shun na sua vida aí de PVP com certeza você deve ter ficado irritadíssimo desse Shun ficar segurando o seu o seu cavaleiro por duas rodadas e não parar mais ficar toda hora revezando a corrente de Andromeda no seu time então o Shun é muito forte pra mim ele é um dos melhores ranqueados desse jogo fácil ao lado do Io então toda comp se você quiser uma comp bem montada um time bem feito bem estruturado com um controle que provavelmente não vai falhar não vai te deixar na mão o Shun de Andromeda é a melhor opção eu uso muito ele eu sou viciado no Shun não vivo sem e eu tenho certeza que se você usa o Shun eu acho que você não consegue viver sem também então o Shun pra mim é um dos melhores suportes desse jogo ele tá aqui no top 1 também ao lado do Io então é isso pra lista eu espero que vocês tenham gostado mas eu quero fazer um adendo aqui que eu acho que vai interessar muita gente vocês já viram falar do Ikki de Fênix Ikki de Fênix aquele cavaleiro que você só consegue pegar pagando então isso eu vou falar pra vocês que vocês conseguem pegar ele sem pagar nada ele é um ótimo cavaleiro rank A ele é muito forte ele me ajudou muito no início do jogo eu tenho certeza que tem muita gente que usa o Ikki ainda nas comps de PvP até hoje porque ele causa muito dano em área ele pra mim é um dos maiores dano em área que tem atualmente aí tirando salvo alguns né rank S mas de rank A ele é absurdo e eu só disse pra você que tem como catar ele no banner cara você acredita? você acreditaria nesse apresentador que vos fala? então eu vou deixar aí um trechinho de eu catando o Ikki de Fênix na minha conta sem pagar pelo Ikki olha que incrível então vou deixar rolar e vou deixar essa dúvida no ar pra vocês beleza? então muito obrigado vocês que assistiram aí fica com o trechinho de eu pegando o Ikki de Fênix e ficando de cara mano dele ter saído tamo junto é nóis rapaziada tem uma coisa aqui fazer invocação normal demorou nossa tô cheio de invocação normal cara é normal vir o Ikki aqui caralho eu peguei o Ikki eu peguei o Ikki